Eu acompanho a história dos bancos alimentares desde que nasceu. Quando nasceu o primeiro banco alimentar, eu estava lá. E depois, ano após ano, sem cargo nenhum, sem função nenhuma, ou com funções, eu fui aparecendo sempre. Nas duas campanhas do ano, quando não foi possível haver campanha, nas campanhas presenciais, nas campanhas digitais, nas campanhas por volta, o que era possível. E hoje estamos aqui a celebrar o 9º aniversário deste banco, que atingiu, no ano de 2020, mais de 11 mil negociais. Cresceu em flecha. Sabemos que isso tem muito a ver com a pandemia, mas tem a ver também muito com a liderança. Onde é que está a liderança? O que me abordou, no centro de Lisboa, eu já, é que me disse, desde lá ir, contou-me qual era a sua saga, a sua aventura, e eu vi. Os voluntários, os apoiantes, as empresas têm colaborado, as instituições que beneficiam, todas e todos aqueles, e em particular o governo regional, têm apoiado imenso este banco. e eu estou aqui para agradecer. E para ir para Lisboa, bom tarde, lá aqueles centralistas, queriam matar aqui um autonomista, que vale por muitos centralistas, muitos, dinâmica, uma força da natureza, e encontra-se aqui, de facto, uma máquina de movimentos. Este período não aguentou o período morto, entre uma campanha e a outra de fim do ano, mas não pode morrer, porque a pandemia está aí, porque as necessidades sociais estão aí, porque há muita ainda de crise, por aí, felizmente, aqui na Madeira, com sinais de futuro, está a arrancar, vai arrancar, e a crise desaparecer, mas enquanto vai e vem o pau, as costas ainda não folgarem. E, portanto, isto significa que tudo o que possa ser feito, deve ser feito. Muito obrigado a este banco, muito obrigado aos órgãos sociais, também é muito importante, a todos que estão devido a esta instituição. Muito obrigado, em nome de todos os portugueses. Um abraço. Obrigado.